Salve, salve galera, mais um videozinho aí de Josenil da Pop100, rolê aqui na praia, de bicicleta aí, de bicicleta, olha meu amigo aí, olha como o cara anda aí, de bicicleta, para quem não sabe, a gente anda assim aqui, olha, doido é doido, aí abre o cara a mão, gente. Salve, salve João Nilo, esse aí, ele tem ainda nunca, pia, 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 pio, parou, 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 estava assim ó, filmava a gente, para saber que era quem estava filmando, cacete, é isso aí, só para mostrar aí, como o cara pilota, a bike dele, e ó, onde que nós estamos hoje ó, como é que é a nome dessa praia aqui mesmo? Praia do Pina, hein, essa praia aqui é a Praia do Pina? Buraco da Veia, buraco da Veia, buraco da Veia, andando de bicicleta aí, mostrando aí como é que o, nossa amiga aí, Jono Adson, e essa aqui, é só filmar agora, eu vou mandar para tu Birdo, tu Birdo, que é meu amigo, estou filmando para Josenildo, eu fiquei com ciúme, valeu Birdo, aquele abraço, falou galera, até o próximo vídeo, fui! Não pode ser, ele pina o bumbum, é do nosso jeito, rapaz, não pode ser, ele pina o bumbum, é do nosso jeito, rapaz, não pode ser, ele pina o bumbum.